O primeiro colocado é Alexandro Nagaoka, 19 anos, 1 metro e 65, 58 quilos. Não se esqueça que você faz parte de uma equipe... Bora, gente! Bora! Nesse primeiro dia, seu, o que você está sentindo lá dentro de ir para a rua sem saber o que vai encontrar? Você está nervoso? Estou, estou. Sempre fico nervoso. O que você está sentindo aí por dentro? Onde é que você está agoniado? Um friozinho na barriga e a gente não sabe o que a gente vai encontrar aí na rua, né? Nagaoka vai passar um mês e meio observando os veteranos. Olhos arregalados, o novo policial parece assustado na primeira revista a um carro suspeito. Foi emoção da primeira vez. Foi grande. No momento você fica meio perdido, você não sabe o que está acontecendo direito, quem vai sair de dentro do veículo. Você pensa em tudo. O primeiro colocado é Alexandro Nagaoka. 19 anos, 1 metro e 65, 58 quilos. 1 metro e 65, 58 quilos. 20 anos, 1 metro e 67 seusbrais. Norque野 quer fighting, mas... Isso pode ser agoniado. Obrigado.